A vereadora de Curitiba, Maria Letícia, presa em flagrante no fim de semana por suspeita de embriaguez e também desacato, disse ter uma doença neurológica e que faz tratamento que pode ter fortes efeitos colaterais. A doença é a neuromielite óptica. O repórter Bruno Henrique traz agora os detalhes desse assunto que gerou tanta polêmica. A neuromielite óptica é autoimune e é considerada rara, segundo esse neurologista. Apesar de não ter cura, ela tem tratamento e pode ser controlada. Os principais sintomas da neuromielite óptica são perda da visão, pode causar paralisia, seja uma paralisia dos membros inferiores ou dos quatro membros. Ele pode alterar o controle da capacidade da urina, das fezes e ele pode também causar alterações de equilíbrio e sintomas pouco típicos, assim como, por exemplo, soluços incoercíveis. A pessoa não consegue parar de solução ou ter vômitos incoercíveis. Maria Letícia, presa em flagrante no último final de semana por embriaguez ao volante e desacato, gravou um vídeo e se defendeu. Afirmou que não bebeu e dirigiu, mas estava sob o efeito de fortes medicamentos por causa da doença. Eu sofri um acidente, como todos sabem, mas o que poucas pessoas sabem é que eu tenho uma doença neurológica, que é a neuromielite óptica e faço quimioterapia como tratamento. Além de usar outros vários medicamentos fortes com efeitos colaterais que podem causar sonolência, amnésia, dificuldade na fala, confusão mental. Além disso, houve também o impacto da batida, que graças a Deus não teve nenhuma vítima. A doença, que era considerada uma variante da esclerose múltipla, ainda é estudada pela medicina diante de tantos efeitos colaterais, que gera inflamações no sistema nervoso central, podendo causar lesões cerebrais no nervo óptico e na medula. Com isso, dirigir passa a ser um risco. Em crise, dirigir, de fato, é um risco, até porque os sintomas neurológicos da neuromielite óptica, habitualmente, eles são fortes, ou seja, explicando o exemplo da visão, então muitos pacientes perdem drasticamente a visão, então, obviamente, dirigir não seria viável. E nessas circunstâncias de surto, que o paciente tem um sintoma muito grave, os neurologistas recomendam a limitação de trabalho, inclusive, fornecendo, inclusive, atestados médicos com a isso, né? E, consequentemente, atividades do dia a dia, como direção. A vereadora foi liberada pela justiça no dia seguinte e, desde então, responde ao processo em liberdade. Mesmo sendo investigada pela Câmara, a vereadora pode seguir o trabalho legislativo normalmente. Conforme a casa, possíveis punições só poderiam ser colocadas em prática pelo plenário após uma análise do Conselho de Ética. Como já ficou lá para frente, tem jeito de que não vai acontecer nada, porque quando há uma demora, geralmente, na política estratégica, esperar o esquecimento e depois acabar livrando a vereadora de problemas.